Eu não quero ver mais uma vez Nessa série que a gente lança tanto longe No meu refém, é pedir um vergonha de Deus E na parte de meu ser E que sempre se passou Porque vai se perdiar e dar nada Porque não sai a dor É pedir a sua rapaz Se não cuda Vai esconde, vai a pena Vai esconde, vai esconde Só que eu vou ficando Não gostaria de ver Não gostaria de ver Vai esconde, vai esconde Só que eu vou ficando Não gostaria de ver Essa série que eu vou sentar, eu vi Se virou um finger, vem daqui A gente passava pra ver Falando de enamorada Se não tá no chão, vem quer dizer Até mesmo que isso é melhor Não me engano Só que eu vou sentar, eu pedi um vergonha de Deus E na parte de meu ser E que sempre a casa Tá tirado Só que eu vou falar Não gostaria de vergonha de Deus Combinado ao pecado O pai que tá tentando Sonharando O pai que tá sentindo O resto do garoto E não se adorbe a vontade Não gostaria de vergonha de Deus E não gostaria de vergonha de Deus Mas eu nunca me engano Não gostaria de ver olmas Mas eu nunca me engano E numpipe Dos GIS Música Tchau, tchau.